Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Tânia e garanto de teres já que estás subscrito ao canal para não perderes nenhum vídeo meu. No vídeo de hoje eu vou estar a mostrar-vos como é que eu faço habitualmente a minha pele para o dia-a-dia. É uma pergunta que eu recebo frequentemente pelo Instagram, que é como é que eu faço a minha pele e que produtos é que eu utilizo. Como podem ver, eu não tenho muitos defeitos na pele, por isso também não preciso de muita cobertura. Eu gosto de uma cobertura leve. O único sítio onde eu gosto de carregar mais é nas bochechas porque eu tenho fosácea. Ela hoje está clarinha, mas não está muito inflamada. Mas há dias em que realmente parece queimado e é esse o efeito que eu não gosto. Então é a única coisa que eu tento corrigir. Como podem ver, eu não tenho muita olheira, não tenho marcas, não costumo ter espinhas, a não ser naquela época famosa que todas as mulheres passam. Mas tirando isso, eu não costumo ganhar e mesmo assim nesses dias só ganho uma, duas no máximo e só de vez em quando. Por isso, pronto, vamos começar o vídeo e vou então mostrar-vos tudo o que eu faço para ter uma pele luminosa no dia a dia. Já fiz a minha preparação diária. Eu costumo começar sempre por uma boa limpeza de pele, que faz toda a diferença numa maquilhagem e também pela parte do tratamento que, sem ele, a maquilhagem não irá ficar boa, seja em que pele for. O tratamento é dos passos mais importantes no dia a dia e que não devem mesmo saltar porque a maquilhagem não faz milagres numa pele que não é bem tratada. Eu gosto de uma pele luminosa, é como eu gosto mais e com uma camada bem fininha. Eu tenho estado a utilizar este primer aqui. E ela é da Dior, é o novo primer que eles lançaram. É um iluminador líquido, na verdade, mas pode ser utilizado antes da base, misturado com a base ou então como um iluminador normal. Eu então coloco aqui, aqui o espelho direito. Eu costumo pôr antes e, neste caso, a base que eu costumo usar no dia a dia é super fininha e não é mate, por isso eu não sinto necessidade de trocar, de misturar com o iluminador. No entanto, quando é uma base mais grossa e mais mate, eu gosto de colocar antes e misturar também com a base. O pincel que eu costumo usar e que é quase sempre este, por isso é que ele está tão sujo, é o da Fenty Beauty. Eu adoro este pincel para aplicar base. Ele está sujo porque ainda não gosta de ser o lavar, mas eu prometo que isso vai acontecer em breve. Então, eu aplico com o pincel e eu testeio de várias maneiras e com várias bases. Eu não gosto de aplicar nesta zona aqui e mesmo por cima do nariz. porque eu sinto que, como aqui é normalmente as nossas zonas mais oleosas, eu sinto que ele aqui começa a abrir a base. A base tem mais tendência a abrir quando eu coloco naquelas zonas e então eu coloco apenas nas bochechas, na testa, assim, por esta zona e não coloco aqui. Quando está muito calor, não coloco na testa também, porque sinto que a base abre mais. A base que eu costumo utilizar no meu dia-a-dia e que eu adoro, não a troco por nada, é a Naked Skin. Eu adoro. No entanto, ela já saiu uma nova versão dela que eu sou sincera, não gosto tanto. Eu adoro esta base. Acho que ela fica super bem. Ela está um bocadinho escura para mim, mas ela como é super fininha, ela acaba por se fundir muito bem na pele e acaba por não se notar que está escuro. Ela tem uma cobertura leve, é, eu diria, semi-luminosa. Ela não é a base mais luminosa que eu tenho, no entanto, ela funciona super bem na minha pele. Eu gosto muito. A nova, acho que é mais matte, não é tão luminosa como esta. E acho que marca, apesar de eu adorar a nova, gosto mais desta, não marca tanto nas linhas, enquanto que a outra, eu acho que ao longo do dia começa a secar e a marcar. No entanto, eu ainda não experimentei a outra várias vezes para conseguir ter um feedback real dela. Eu já a encomendei, mas ela ainda não chegou. No entanto, quando eu tiver uma opinião mais formada sobre ela, eu digo-vos também o que é que eu acho, uma vez que esta base vai ser descontinuada. É uma tristeza. Mas pronto. Não sei se conseguem ver, mas ela está realmente mais escura do que eu, mas ela funde-se bem. E na altura comprei e foi aqueles erros de loja que toda a gente passa por eles, que engana-se sempre na cor quando são testadas lá dentro. Na altura eu ainda não conseguia distinguir bem os subtons, então tudo parecia bem desde que fosse claro. Mas ela é realmente um bocadinho rosada para mim e deveria ter sido um tom abaixo, mas na altura decidi guiar-me pela ajuda da menina que me atendeu e pronto. Mas ela não fica mal. Simplesmente, onde ela se nota mesmo mais é aqui à beira do pescoço. Mas depois com o pó ela disfarça super bem. Como podem ver, ela tem uma cobertura super leve, mas eu adoro. Pode ir a dia, acho que é o suficiente e acho que fica super bem na pele. Dá uma pele luminosa, saudável, não marca nas linhas. Vocês não sentem a base ao longo do dia e ela aguenta realmente o dia inteiro. A próxima coisa que eu vou colocar é então o corretor. Eu vou testar, vou testar não, já testei, vou é colocar este aqui da Nars. Eu tenho andado a testar realmente, este aqui foi a minha colega que me trouxe de Paris quando lá foi e eu já estava a querer testar este corretor há muito tempo. Tinha aqui um pelo, para variar, não? Não há vídeo nenhum como esteja a maquilhar sem um pelo à luz. Eu queria testar o antigo, quer dizer, eu não sabia que existia um novo. O que eu queria testar era aquele super conhecido da tarde que toda a gente fala bem que eu agora não me estou a lembrar o nome. Mas era este que eu queria testar. Mas não sabia que tinha saído este. A minha colega não percebeu qual é que eu queria, que ela me trouxesse. E trouxe o novo, mas eu não fiquei nada triste porque eu adoro. Eu acho que ele é, ele fica luminoso na pele, ele cobre super bem, tem uma cobertura muito alta, eu acho. E ele fica super bem. Apesar de ter uma cobertura alta, ele não craquela, não acumula e não fica artificial. Ou seja, não fica com aquele aspecto de que vocês têm realmente muito produto na pele. Eu acho que ele fica muito bem. Acho que o acabamento final dele é um acabamento natural. Eu costumo espalhar com um pincel de esfumar. Este aqui é da NYX e é o número 17. Aplico sempre com o pincel. Acho que funciona melhor e tira mais cobertura. Tira mais, quer dizer. Tira mais proveito da cobertura do corretor. O que eu faço nestes casos das bases mais finas é puxar o corretor um bocadinho mais para as bochechas, só para tapar. E coloco também aqui na zona do nariz, porque é a zona que vai saindo primeiro ao longo do dia. Um corretor, ah, o antigo era o shape tape, acho que era assim. Agora o que eu ia dizer do da Nars, do da NABLA, eu lembrei-me do nome. Mas é um corretor que eu acho super idêntico, é o da NABLA. Adoro, é mais barato, claro, é mais acessível. E eu gosto muito daquele corretor. O meu eu tenho aqui, mas ele está mesmo a acabar. Já não sai quase nada. Estou com o pingo. Detesto a esta altura. Ele já não sai quase nada, mas eu adoro. O meu é na cor Ivory e ele fica super bem. Tem uma ótima cobertura, dura imenso e também não fica com aquele aspecto pesado na pele. Então, acho que é uma boa alternativa para quem quer um produto mais acessível e com muita qualidade. Estes aqui ainda não se vendem em Portugal. Eu não sei se existe no Elcort Inglês. Eu sei que eles lá têm alguns produtos da marca, mas não sei se este aqui tem e que tipo de produtos é que tem. Mas é uma questão de passarem lá para perceber. Ou então encomendar de um site da Inglaterra, tipo Cult Beauty ou uma cena assim. A Tarte está para chegar a Portugal, mas ainda não dá. Não existem datas de lançamento e por isso, não sei, não é? Só existe um ou outro produto da Tarte cá na Sephora. Mas não sei quando é que virão os próximos. Eu no final costumo passar esta taça seca e toda porca, mas eu só passo assim no final, nas extremidades. Que é para ter a certeza que está bem esbatido e para tirar um bocadinho o excesso do produto, porque eu não gosto. Agora vou aplicar o meu hidratante de lábios, para enquanto eu estou a fazer o resto da pele, o meu lábio está aqui a hidratar. Este aqui é da Nars, eu gosto muito dele. E este aqui é o Clean Cut. Gosto muito. Super hidratante. A seguir vou fazer o contorno. Esta aqui é sem dúvida a minha paleta de contorno favorita. É sempre o que eu uso, quer para mim, quer para uso profissional, para maquilhar. O pincel que eu utilizo, eu gosto muito, está aqui. Deste aqui da Zawiba. Este aqui vence na Sephora. Penso que nesta cor só existe em loja online, mas já existem alguns modelos em loja física. Este aqui é na coleção Rose Gold e ele é o 127. Gosto muito dele, mas ele agora neste momento está um bocadinho sujo, porque claramente a Tânia Sofia está a precisar de os lavar. Mas pronto. Gosto muito deste. Este aqui é mais para pó, mas quando faço o contorno, eu não me importo, porque eu não gosto do contorno marcado. É só mesmo para esbater um bocadinho as linhas entre a base e o cabelo. E por isso não me importa que ele seja um bocadinho maior, mas gosto muito. E da mesma coleção, deste aqui. Mas neste formato também gosto. Isto aqui vem num kit de 4 pincéis. Eu mostrei-vos no vídeo anterior e eu gostei muito. Ele traz um pincel de base que eu adoro. É dos meus pincéis de base favoritos, desde que utilizei. Dá um efeito muito idêntico a este aqui. Não tira a cobertura da base e espalha super bem. Tem este aqui que é de pó, eu de vez em quando uso para contorno. Tem um tal que é assim mais angular, que eu adoro para blush e tudo. É muito bom. E tem também um de corretor que eu sou sincera, não gosto tanto, porque eu sinto que ele arrasta muito produto. Gosto mais para corretor deste efeito assim de esfumar. Mas uso aquele para aplicar sombra nos olhos e para esbater aqui na zona do côncavo. O que eu vou utilizar hoje, para vos mostrar também uma opção mais baratinha e que eu sinceramente adoro, é este aqui da Primark. Ele é o número 116 e é daquela coleção de Pro, acho eu. Custa 4 euros, penso. E eu gosto muito. Ele não marca nas zonas. Nas zonas. Não marca o contorno, o blush super... Não marca, não é? Esfuma bem. Era o que eu queria dizer. Estava a faltar a palavra. Eu costumo misturar estes dois. E a única coisa que eu faço, eu marco aqui um bocadinho a zona da bochecha para ficar com a bochecha mais levantada. E só coloco um bocadinho aqui na zona entre o cabelo e a base, que é para não ficar com aquela linha marcada, que eu não gosto nada. Passo também um bocadinho para a orelha, que é para não se notar. E aqui debaixo do queijo. É este o resultado que eu gosto habitualmente. Eu passo também um bocadinho no nariz. E eu gosto de passar, só que eu agora não sei se tenho... Eu só faço de vez em quando este passo aqui. Não costumo colocar sempre. Que é um bocadinho aqui debaixo do nariz. Por exemplo, se for para um dia normal, só para ir comprar pão, como se costuma dizer. Não costumo fazer. Faço algo mais natural, que é só mesmo aqui. Mas imaginem um domingo para ir sair com o namorado ou para ir ao cinema. Eu coloco aqui. Não se preocupem em esbater logo, porque... Depois esbatemos tudo junto. Vamos só aplicar o produto. Eu coloco aqui, porque... Acho que fica mais bonito esta zona aqui. Mais delineada, porque com o correto olho e a base, nós tiramos um bocadinho da profundidade do rosto, não é? E coloco aqui também, para parecer que temos o lábio assim mais carnudo. E aqui. Porque vai dar o efeito do lábio mais levantado e que temos esta zona aqui mais marcadinha. Cuidado ao fazer aqui, para não parecer que tem bigode. É nada bonito de uma mulher de bigode, não é? Depois, para esfumar, é puxar sempre o produto para cima. Porque é para não marcar aqui estes lados do nariz, porque senão vai parecer que temos o nariz mais grosso. Ou seja, sempre esfumar para cima. E depois podem ir com o pincel do bronzer, da base, qualquer coisa. Sem produto, esfumar ou com a esponjinha. Se costumarem usar esponjinha, também podem ir com a esponjinha para ter a certeza que não ficou nada marcado. Como bronzer, eu gosto muito deste aqui. Ele é o Laguna, da Nars, e é dos meus bronzers favoritos. Aliás, esta é das minhas paletas de rosto favoritas. Ela traz o Laguna, o Orgasm, e este aqui acho que é Orgasm também. Exatamente. É o iluminador. Para o dia-a-dia, eu acho perfeito. É um iluminador que dá para construir, dá para fazer um efeito mais natural e dá para fazer um efeito mais dramático. Se vocês quiserem e se intensificarem mais um bocado, eu hoje vou utilizar este. Esta paleta é de edição especial, penso que foi no Natal do ano passado que ela foi lançada. Já não a encontram. No entanto, deverão vir novas, de certeza. Ou quase, de certeza, não sei. Não posso garantir. Não trabalho para eles. Mas quase, de certeza, que irá vir novas versões. Se não forem parecidas, serão mais ou menos idênticas. Elas também existem, assim, os dois, só, sozinhos. Pode ser uma opção. E eles existem também em separado, por isso, caso vocês gostem do efeito, podem adquirir o produto em separado. Cada um deles no seu packaging. E eu aplico, então, nas zonas altas do rosto. E com o mesmo pincel com que apliquei o contorno. E, então, é na zona... Basicamente, é nas zonas em que nós costumamos ficar mais morninhas quando vamos para a praia. Que é no alto da testa e no alto da bechecha. E também aqui no nariz, normalmente ficamos. Mas eu não gosto de aplicar, porque acho que me faz um nariz mais grosso. E eu não gosto, mas, por exemplo, para quem tem o nariz super fininho, pode ser uma boa opção para parecer que ele é maior e mais definido. Eu espero que o vídeo não esteja a ficar escuro, porque eu hoje coloquei menos uma luz, porque eu sinto sempre que os vídeos ficam muito claros. Mas agora a luz lá de fora mudou e eu estou com um bocadinho de receio que fique um bocado escuro. Espero que não. Mas está no fim, é que vou ver, não é? O blush que eu gosto de utilizar, adoro, é dos meus blushes favoritos, apesar de não ser um blush. É este aqui, da Fenty. Eu ia dizer tabula. É este da Fenty. Ele é o Kilowatt na cor Girl Next Door em Chic Preak. Ele é um iluminador, mas eu adoro utilizá-lo como blush. Ele tem assim... Esta luz não me deixa mostrar nada. Mas ele é assim, rosado. E tem umas partículas de brilho que ajudam a fazer uma bochechinha mais alta. E mais subida. Então, eu coloco aqui no alto da bochecha e esfumo para cima. E para fazer a ligação, eu costumo passar para aqui. Porque ele depois vai fazer ligação com o iluminador. E eu gosto. Acho que fica mais natural e adoro o efeito. Depois o iluminador vai ficar aqui. E quando nós viramos o rosto, normalmente quando não temos produto nenhum... Peço desculpa. Nós costumamos ficar... Quando viramos o rosto e a luz nos bate, nós fazemos exatamente uma linha por aqui fora. E até na zona do queixo. Que é a nossa iluminação natural. Fazemos aqui nesta zona do nariz também. E fazemos também aqui na zona da testa. E como eu gosto de maquilhagem natural. Para estes dias. Eu gosto de então seguir com o blush por esta zona. Em que vai ficar o iluminador. E depois o iluminador fica então por cima do blush. Que é como eu acho que fica mais natural e mais bonito. Uma coisa também que eu não gosto de fazer é de aplicar o blush enquanto nós estamos a sorrir. Há muita gente que diz para nós fazermos isso. Para primeiro sorrirmos e depois aplicar o blush no alta bochecha. E eu não gosto e por um motivo. Quando nós estamos a sorrir, a nossa bochecha eleva-se. E nós vamos estar a colocar... Eu sei que estou a fazer uma cara esquisita, mas é o que há também. E nós vamos estar a colocar o blush aqui. Quando nós tiramos o sorriso... Não dá para tirar. Para vocês perceberem. Quando nós deixamos de sorrir, a nossa bochecha vai ficar aqui em baixo. E o que vai acontecer é que o blush estando aqui não vai dar um ar levantado ao rosto. E o que eu faço é colocar o blush aqui sem estar a sorrir. Porque assim, mesmo sem estarmos a sorrir, o rosto vai parecer levantado. E a bochecha vai parecer que está muito mais em cima. E quando nós rimos, mais levantado vai parecer. Porque se não, depois eu acho que vamos ficar com o rosto caído. Porque realmente estamos a aplicar o blush aqui em baixo. Porque é para onde a bochecha sobe quando está cá em cima. Ou seja, tipo... Acho que posso ir a perceber. Não acho que fique bonito. Prefiro aplicar sem estar a sorrir. E assim a bochecha acho que vai ficar mais bonita. E na minha opinião fica mais natural. O iluminador que eu adoro... Este aqui é o Opel. Por acaso foi este que eu peguei. Gosto também do C-Pop. Que está aqui. Este aqui é um bocadinho mais perla. E este aqui é um bocadinho mais dourado. Gosto de qualquer um dos dois. Estes dois são os que eu uso em mim normalmente. Dependendo da maquilhagem. Eu hoje vou utilizar o mais perla. Até porque estou com uma roupa num tom mais frio. Estou de cinza. E gosto de aplicar aquele quando estou com um tom mais quente. Estes são os iluminadores que eu uso. Quer em mim, quer para uso profissional. Normalmente são estes. Tirando aquele da Nars. Mas só tenho para uso pessoal. Por causa é o que está na paleta. Adoro os da Fenty. E também os da NABLA. São os que eu uso para uso pessoal e para uso profissional. Então, eu aplico mesmo com este pincel. As patinhas da minha cadela, outra vez. Para variar. Um pincel que eu adoro. Para iluminador. Para mim é dos meus favoritos. É este aqui. Prontos. Parece que temos companhia agora. A minha bunny quer ficar aqui no colo. Vamos lá ver se ela se vai portar bem. Tenho mais cinco cães. Olhar para mim neste momento. Em cima da cama. Estava eu a dizer que um dos meus pincéis favoritos de iluminador. É este aqui da Fenty. E ele encaixa na perfeição neste ossinho. Mas, normalmente, quando estou com pressa, eu utilizo mesmo o pincel que apliquei para blush. Só tem que se ter um bocadinho de cuidado, que é para não ficar iluminador por todo lado. E eu aplico, então, aqui, desde o alto da sobrancelha. Assim. E depois mando para trás. Para iluminar esta zona aqui também. Porque eu acho que fica, já com o restinho, claro, para não ficar muito marcado. Mas eu acho que fica bem e ajuda a levantar o rosto, o olho. E depois, esfumar. E aí, sim, eu esfumo com o pincel que utilizei para bronzer e para blush. Que é para não ficar nada marcado. Normalmente, aplico também aqui. No alto do nariz. Aqui, no arco do cupido. E, com o restinho, aplico aqui na zona das têmporas. Porque acho que fica sempre super giro. Este iluminador, acho lindo. Acho super bonito. Ai, Bunny, não estás a dar jeitinho nenhum, Bunny. E, basicamente, é isto que eu faço na minha pele de dia a dia. É uma pele luminosa que não fica muito pesada. E que eu adoro. Normalmente, é sempre isto que eu faço. Posso mudar um ou outro produto. Mas, normalmente, é sempre isto que eu faço para um dia normal. Agora, vou utilizar só um bocadinho de fixador de maquilhagem. Este aqui, eu costumo aplicar antes e depois da maquilhagem. Para ajudar a fixar e a hidratar. Este aqui é da Make Up For Ever. É um Mix & Fix 2. E funciona super bem. E faz mesmo a maquilhagem durar muito mais. Não tenho leque como a Rita Serrano. Por isso, vai não com esta saca. Eu vou terminar agora a minha maquilhagem de olhos. E fazer também as minhas francelhas que bem precisam. E apareço já aqui. Estou de volta e já terminei a minha maquilhagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui nos comentários mais sugestões de vídeos que gostavam que eu fizesse. Uma menina pediu-me para fazer a minha coleção de maquilhagem. Não sei se era algo que vocês gostavam de ver. Deixem aqui nos comentários se sim ou não. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida em relação a algum dos produtos que eu utilizei. Enviei mensagem ou deixem aqui nos comentários que eu tenho todo o gosto em responder. E pronto, acho que foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Para garantirem que estão sempre a par de todos os vídeos. De ativar também o sininho das notificações. Para serem os primeiros a verem tudo. E também de me seguir no Instagram. O meu nome de utilizador é Tânia Sofia Oliveira. Separada pelo underscore. E eu lá partir sempre muitos lucros de maquilhagem. E também dicas de produtos como usar. E assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Vemo-nos no próximo vídeo.